E para este mês de fevereiro, o programa de garantia de preços para a agricultura familiar vai dar desconto em 11 produtos. Os preços de mercado têm validade até 9 de março. O valor é abatido nos casos em que o valor de mercado do produto financiado está abaixo do preço de garantia. A lista completa com os 11 produtos está na internet, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.